Certo dia Dizendo Alô, sai da cidade Apressa-te, ausenta-te para que não moras Apressa-te, apressa-te Em sair do meio do fogo Apressa-te, apressa-te Ausenta-te para que não moras Não há mesmo o mundo E nem o que é do mundo lá Se alguém ama o mundo O amor de Deus não achará Foi João quem falou Para nos despertar Apressa-te, ausenta-te para que não moras Apressa-te, apressa-te Em sair do meio do fogo Apressa-te, apressa-te Ausenta-te para que não moras Apressa-te, apressa-te Em sair do meio do fogo Apressa-te, apressa-te Ausenta-te para que não moras Ausenta-te para que não moras Ausenta-te para que não moras Ausenta-te O Mestre Jesus está a chamar O pecador que vives a pagar Ele é a porta que sempre aberta estar E todos que entram por ela salvos serão O mestre aqui está e te chama sem cessar Seu convite é glorioso, tu não deves rejeitar O mestre aqui está e te chama sem cessar Seu convite é glorioso, tu não deves rejeitar Marta em segredo, a Maria foi chamar Pois a solução é Jesus e estava lá Maria obedecendo o chamado do Senhor Lázaro morto há quatro dias Jesus ressuscitou O mestre aqui está e te chama sem cessar Seu convite é glorioso, tu não deves rejeitar O mestre aqui está e te chama sem cessar Seu convite é glorioso, tu não deves rejeitar Seu convite é glorioso, tu não deves rejeitar Seu convite é glorioso, tu não deves rejeitar Seu convite é glorioso Tu não deve... RENOVA-ME, SENHOR Com teu Espírito Santo As lutas aqui são muitas Sozinho não resisto Almejo subir ao céu No arrebatamento Ajuda-me, SENHOR Dá-me no teu Espírito Problemas e lutas Me cercam Querendo me destruir Dá-me no teu Espírito Como tu deste a Davi Golias muito superbo Queria o destruir Mas tu deste vitória, SENHOR Ao pequeno Davi RENOVA-ME, SENHOR Com teu Espírito Santo As lutas aqui são muitas Sozinho não resisto Almejo subir ao céu No arrebatamento Ajuda-me, SENHOR Ajuda-me, SENHOR Dá-me no teu Espírito Ajuda-me, SENHOR Senhor, é já a última hora A minha alma sente desejo De contigo estar lá nos céus Mesmo que os empecilhos desta vida queiram me impedir Orar e vigiar, mas eu luto para conseguir Senhor, me ajudes Viver sempre em oração Senhor, me segures Em Tuas mãos Senhor, eu Te peço Em favor dos irmãos Que estão no deserto Cumprindo a missão Senhor, nos ajude Viver sempre em oração Senhor, nos segures Em Tuas mãos Em Tuas mãos Em Tuas mãos Tuas mãos Eleve os olhos para os montes De onde vem a salvação Eu sou Deus O Senhor da criação Ele não permitirá Que vacile os seus pés Que vacile os seus pés E jamais dormir irá O grande rei de Israel Ele não permitirá Que vacile os seus pés Que vacile os seus pés Que vacile os seus pés E jamais dormir irá O grande rei de Israel O Senhor é quem te guarda Contigo sempre estará Contigo sempre estará Nem a lua, nem o sol Por estar te poderá O Teu Senhor Senhor, te guardará de todo o mal, do entrada e saída, desde agora até o final. O teu Senhor, te guardará de todo o mal, do entrada e saída, desde agora até o final. O teu Senhor, te guardará de todo o mal, do entrada e saída, desde agora até o final. O teu Senhor, te guardará de todo o mal, do entrada e saída, desde agora até o final. Jesus entrando na casa de Marta, encontrou ocupada. Mas deixou uma advertência, com estas seguintes palavras. Marta, Marta, porque vives ansiosa, com as coisas que aqui perecem. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte das coisas que permanecem. Maria, sendo uma mulher prudente, aos pés do Senhor trouxeram. Deixando assim, para nós, um bom exemplo, como devemos servir ao Senhor. Marta, 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 porque vives ansiosa, com as coisas que aqui perecem. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte das coisas que permanecem. As coisas que permanecem. As coisas que permanecem. Senhor, atendem. Senhor, atende estes pedidos de oração. Que o Senhor, em teu nome, será feitos neste lugar. Senhor, em teu nome, será feitos neste lugar. E apresente a Jeová, Senhor, se apresente a Jeová. E apresente a Jeová, Senhor, se apresente a Jeová. Estes pedidos de oração, Senhor, que será feitos neste lugar. Tu ouviste, Senhor Deus, a oração de Daniel, Quando estava a ir à Copa dos Leões. E atendeste o clamor do povo de Israel Que deu vitória ao teu servo Gideão. Oh, nos apresente a Jeová, Senhor, se apresente a Jeová. Com estes pedidos de oração, Senhor, que foram feitos neste lugar. Oh, nos apresente a Jeová, Senhor, se apresente a Jeová. Com estes pedidos de oração, Senhor, que foram feitos neste lugar. Que foram feitos neste lugar. Que foram feitos neste lugar. Em momentos que falo com Deus A minha alma grande lhes gratidão Pelo amor que Ele nos concedeu Pela vida eterna e salvação Outro amor tão grande Outro amor tão grande como este Nunca houve nem haverá Porque Deus Porque Deus é o Filho Um de jeito Pra morrer, para a dor E gritar Eu agora vou sempre caminhando E Jesus E Jesus também a proclamar E de sua bondade imensa Aos pecadores vou sempre anunciar Outro amor Outro amor tão grande como este Nunca houve nem haverá Porque Deus é o Filho Unigênito Unigênito Pra morrer Para a dor E meritar Falarei De Jesus Pelos campos No deserto E montanhas Também Falarei 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 de Jesus Nas cidades Falarei Falarei Que Ele não em dé vender Vem Outro amor Quem é o Filho E tem queoth E este O Filho Nunca houve nem Pra virar Porque vê Seu filho Um ingênito Pra morrer Para nos libertar Para nos libertar Mais encheibos Do Espírito É a ordem Que Deus dá Desperta Ó igreja O Senhor Quer operar Já são Foi um homem forte Mas não soube Vigiar Teu lugar Há o pecado Que nos braços De Dalila Começou a cochilar Mas encheibos Do Espírito É a ordem Que Deus dá Desperta Ó igreja O Senhor O Senhor Quer operar Ó jovens Não ameis Ao mundo E nem o que No mundo Há Se alguém Se alguém Amar Este mundo A unção Do Espírito Santo Nele Não pode Habitar Mas encheibos Do Espírito É a ordem Que Deus É a ordem Que Deus dá Que Deus dá Desperta Ó igreja É a ordem Que Deus dá Sem conhecimento De salvação De salvação O Senhor Senhor Jesus Vem nos usar Como tu usaste o apóstolo Paulo Poderás Poderás também Poderás também Nos usar Faz do Senhor Faz do Senhor Um missionário Para as almas perdidas Do mundo ganhar A tua santa igreja A tua santa igreja Está a te clamar Com o Espírito Santo Vem batizar Expulse também Os demônios E os enfermos Queiras curar Ó Senhor Jesus Vem nos usar